Em Odivelas, a autarquia tem desafiado nos últimos 10 anos os arquitetos a avançarem com projetos para equipamentos públicos e privados que valorizem o património arquitetónico e urbanístico do concelho. Tivemos essencialmente projetos privados e, portanto, projetos muito derivados para o edificado, para o edifício e não tanto para o espaço público. Isto é, foram projetos mais micro e não projetos tanto macro. Houve a concentração mais ao nível do privado e mais ao nível do microprojeto. E isso levou a que os candidatos fossem diferenciados. Isto é, quero também afirmar que este prémio resulta também das circunstâncias, no fundo económicas, da própria concepção e do seu próprio conceito. E isso é muito importante no concelho porque nos vai dando também sinais da vitalidade arquitetónica, da vitalidade urbanística deste mesmo prémio. Já na sua quinta edição, o Prémio Municipal de Arquitetura de Odivelas recebeu ao longo da última década cerca de 40 candidaturas de projetos privados e públicos que foram edificados no município. Na edição deste ano, o primeiro prémio foi atribuído ao projeto de uma das empresas da localidade, a Autositânia. O projeto é do ateliê RRCRS. O desafio foi atenuar aquela escala e fazer com que o edifício não tivesse uma presença demasiado forte e que se integrasse bem numa zona que é residencial e que se cria com usos diferenciados. Isso foi conseguido pela topografia, que como é um terreno de acentuado, de clipe acentuado, disfarça de alguma forma o volume, que é um volume de alguma dimensão, fazendo com que no topo, onde esse impacto seria mais forte do ponto de vista urbano, colocássemos o edifício de serviços que se materializou em vidro, que fizemos umas lâminas para não se perceber o número de pisos e, portanto, para ele, no fundo, fazer o remate do edifício. E, basicamente, esse era o grande desafio deste projeto, a localização dele, face à proximidade do tecido urbano já consolidado. A menção honrosa foi atribuída ao arquiteto Miguel Marcelino, que transformou um apartamento datado de finais do século passado num espaço contemporâneo e acolhedor. Eliminar o desconforto térmico, a compartimentação excessiva e a área perdida para o uso exclusivo de corredores foram alguns dos objetivos atingidos com o projeto distinguido. Um estímulo do município para premiar o trabalho dos arquitetos que estão a mudar a paisagem urbana e o modo de viver em Odivelas. Música E aí